Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 12 minutos para as 2 horas da tarde. Bom, o primeiro bloco nós terminamos com uma pergunta feita pela própria professora Marisol Branche, que ela questionou quem é o preso, qual é o perfil da pessoa que hoje está no sistema prisional do Acre. E aqui eu faço questão de lembrar que a professora tem várias publicações, uma delas está aqui na minha mão, Determinantes da Reincidência Prisional em Rio Branco, no Acre, uma publicação feita em conjunto com o professor Rubi Clês Gomes da Silva, economista, professora Marisol de Paula Reis Branche, Francisco Raimundo Alves Neto, da área de Direito, professor Francisco, tem aqui essa publicação, nós já conversamos sobre esse livro aqui, e aqui trata esses pesquisadores aqui da UFAC, o que que eles quiseram mostrar aqui, quiseram mostrar quais são os fatores que fazem com que o preso volte para o sistema prisional. Mas, professora, diga aí, diante do que a senhora já estudou sobre o assunto, quem é o preso que está no nosso sistema prisional do Acre? Então, como a própria publicação, esse trabalho que nós fizemos, sobre a reincidência prisional, é importante falar sobre essa questão, porque a reincidência, ela significa que o preso, saindo da prisão, voltou à reincidência penitenciária, uma vez que ele cumpriu a pena de prisão, voltou ao convívio social e voltou para a prisão. Então, isso nós percebemos muito frequentemente nas unidades prisionais, não só daqui, como de outros estados também. A reincidência, ela é um fato que ocorre com frequência nas prisões do Brasil. Nós temos uma população predominantemente jovem. Jovem até 29 anos. Até 29 anos. Uma população muito pouco escolarizada ou nenhuma escolaridade. negros e pardos também, com muita frequência. E isso vem ocorrendo ao longo do tempo. Então, a população que, quando a gente faz esse raio-x, nós vamos ver quem está preso, é a população mais pobre do Brasil. São os jovens mais vulneráveis à criminalidade. Quando a gente, você pontua aqui a questão das facções, das organizações criminosas, e aí a gente vai ver quem é que está morrendo aí nesse conflito, nessa guerra que se instaurou, é esse perfil. Frequentemente, quem está morrendo são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, sem escolaridade. Agora, professora, se a polícia está aprendendo muito, e nós estamos vendo que o problema não se resolve, que discussão que poderia ser estabelecida aí? Esse modelo de prisão a qualquer custo, para dar uma resposta do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, como é que a gente pode mudar essa ciranda? Porque, certo, esse modelo não está dando. Sim, eu concordo, não é, a gente vem apontando isso, os estudiosos vêm falando sobre isso há muito tempo, não é um fenômeno recente. Nós estamos vivendo um momento de encarceramento da população, há uma política de encarceramento no Brasil, que isso ocorre com muita frequência. E encarceramento que já é excluído, fora da prisão. Sim, a população prisional do Brasil é a terceira maior no mundo. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos e para a China. Então, isso é revelador de uma realidade do país. O que a gente precisa pensar é qual o movimento que nós vamos fazer na esteira desse processo, mas qual outro movimento é possível ser feito. O que é preciso ser construído, porque a gente quebrar essa lógica que está instalada, precisa construir uma outra. Uma outra lógica. E essa lógica, Itá, ela precisa ser ancorada na prevenção. É preciso pensar em prevenção. Eu concordo com as audiências de custódia, acho que elas devem ser fortalecidas nos Estados. Isso vem acontecendo aqui, mas a população prisional do ARP está transbordando. Ao mesmo passo que a população aumenta, o déficit de vagas também vai aumentar. Claro, sem dúvida. Nós não temos uma unidade prisional para comportar quantos presos tem hoje aqui, em torno de... 8 mil. 8 mil no Estado. E nós temos aproximadamente 3 mil e 4 centos aqui. 1.231 policiais penais no máximo. Então, quando se encarcera, vamos pensar também nesse profissional que é o agente de segurança prisional, que eu sempre falo sobre a importância da valorização da polícia penal agora e do agente de segurança penitenciário. Ele é o elo mais importante nesse processo do preso com a sociedade fora da prisão. Então, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser valorizado profissionalmente. O salário precisa ser valorizado. Ele precisa ser capacitado com frequência. É preciso trabalhar a autoestima do servidor prisional. Porque na pesquisa que eu fiz sobre a corrupção e a violência nas prisões de São Paulo, foi observado que não há, em grande maioria, não há vocação para o exercício da profissão de agente. A pessoa está ali porque não teve outra coisa para fazer, né? Sim. Então, é preciso haver uma atenção, um olhar específico para o agente de segurança prisional, atualmente a polícia penal. Porque se isso não for dada a atenção do poder público, do Estado para este profissional, todo o trabalho de tentativa de recuperação do preso fica comprometido. Um dos aspectos apontados aqui pelo relatório feito pela doutora Luana Campos, fala a respeito da questão da falta de trabalho, por exemplo. O governo responde com a... Inclusive, teve uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa de modelos que já são aplicados em outras regiões do país, fazendo com que empresas utilizem a mão de obra do apenado e, com consequências, isso para a redução da pena, etc., etc. Esse modelo dá para aplicar aqui, pelo que a senhora conhece da nossa estrutura? Tem condição? Muito bem lembrado, Itá. É o incentivo fiscal e tributário às empresas que empregarem o egresso da prisão. É sim, porque quando a pessoa sai da prisão, ela sai sem autoestima ou autoestima abalada, ela sai sem perspectiva profissional, ela sai muitas vezes cooptada pelo tráfico, né? E é um problema hoje aqui do Estado e do Brasil, pode-se dizer isso. Então, muitos presos querem sair desse circuito vicioso, polícia, justiça, prisão, vida no crime. Muitos querem sair, mas eles não conseguem vislumbrar isto, esta possibilidade de uma vida fora do crime. Porque eles não têm estudo suficiente, não têm oportunidade de trabalho, o trabalho é difícil para todos, nós sabemos disso. Mas quando a empresa, as empresas, elas se atentam para este contingente, né? Que vai, que sai da prisão e que precisa também se situar no mercado de trabalho e resgatar uma dignidade que foi perdida com a vida na prisão, isso aí é uma possibilidade, há uma possibilidade sim de reverter esse quadro, de quebrar esse circuito que você agora mesmo questionou. Agora, professora, muita gente que está nos assistindo, parece que eu estou ouvindo os gritos em bares e esquinas aí. Professora, alguém deve estar falando aí, professora, eu sou honesto e estou desempregado. Como é que a senhora está defendendo emprego para quem é preso, cometeu estupro, roubou, assaltou? E aí, professora, o que a senhora diria? Então, eu estou dizendo que nós temos um problema social. Eu não fecho os olhos à situação do desemprego e à caoticidade desse processo todo. Agora, não significa que se a gente atacar uma situação, a gente não possa resolver ou tentar reverter uma outra situação. Uma coisa não exclui a outra, né, senhora? Por quê? Porque a sociedade que está recebendo essa pessoa, esse egresso novamente. Em que condições? Porque quando a gente pensa na insegurança pública, nós temos um receio de que essas organizações criminosas, elas se fortaleçam. E que o cidadão, como a gente está vendo ocorrer, ele se sente atemorizado, ele se sente amedrontado, doer a sua família, seus filhos, de ir e vir, de levar para a escola, de deixar na escola, de frequentar bares, de frequentar a vida noturna. Essa rotina que é tão necessária em uma capital, em uma cidade, e que nós estamos vendo a todo momento ser ameaçada. Ameaçada. Bom, Beto, aqui tem uma pergunta que faz referência à questão da infraestrutura do espaço. Aqui fala o seguinte, a questão não é só o corpo efetivo, no caso dos policiais penais, cabe ao Estado que fortifique também na infraestrutura do prédio, já que não quer ver várias fugas como a que aconteceram na segunda-feira. Lá no prédio, no pavilhão L, é isso? Pavilhão L. Pavilhão L foi, inclusive, onde aconteceu o rebelião em 2016, foi cinco mortes lá, é isso? Isso, e houve um culto lá também há poucos dias. Houve um culto? Isso, um culto que foi até outras horas. Bom, mas a infraestrutura, como é que está? É um prédio velho mesmo? A maioria dos prédios da chapa são prédios bem antigos, não é, professora? São prédios que necessitam, acima de tudo, de investimentos o mais rápido possível para reforçar ainda mais toda essa cadeia de trabalho relacionada à reclusão e custódia dos presos. Até no departamento penitenciário, nós tivemos há poucos dias, eles perguntavam muito como que os agentes, ou perdão, os policiais penais conseguiriam fazer um trabalho bem concreto no que diz respeito à lei de execução penal, com a ausência de investimentos na questão de infraestrutura, ao mesmo tempo investimentos até para categoria, questões de valorização para o servidor, custos, toda essa temática que tem que ser desenvolvida para os servidores e infelizmente isso não houve. Olha só, Beto, tem o Farias que está perguntando aqui, pergunte para o Beto se a criação da polícia penal foi boa ou ruim para o sistema. No dia da aprovação, os policiais penais comemoraram, achando que iam ter o mesmo status militar ou da polícia civil. Não existe estrutura para a criação da polícia penal e o presídio vai virar uma peneira, é a opinião do Farias. Isso, olha só, a polícia penal chegou para fazer uma correção até nessas atribuições dos policiais penais, tendo em vista que em 88 não existia ainda no Cadastro Brasileiro de Ocupações a função do policial penal, a função do agente penitenciário, se existia somente funções de carcereiros ou então de policiais militares que faziam a guarda e custódia dos presos nos presídios. Então, houve somente um aporte por parte do Congresso Nacional para que se regularizasse essa situação e criasse o status de polícia para essa categoria que já fazia atributos de policiais. Tanto questões de repressão ao crime, questão de segurança também dos estabelecimentos prisionais, os policiais penais sempre trabalharam isso, desde quando foi criada essa política de trabalho no sistema penitenciário. Professora, e aquela questão que a gente estava cometendo ainda há pouco? Boa tarde, Itaã. Quem é o preso que está preso hoje e os direitos dos destentos estão sendo desrespeitados? Imagina o cidadão que está apenado. Seria o caso de colocar o preso para pagar seus custos como o cidadão aqui fora, Jesus Castro de Assis, Brasil. Ele está colocando aqui que nós pagamos impostos aqui fora e estamos sendo tão lascado quanto. Então, e aí, o preso lá dentro, não teria que também pagar os impostos e tal? E aí? Bom, primeiro, nós não podemos vitimizar quem está preso. Isso não é a linha de discussão aqui. Uma vez que houve um crime e ele foi transitado em julgado e ele está preso, ele está cumprindo a pena dele. Então, o nosso dever, o dever do Estado é de fazer cumprir a lei. Uma vez que houve um crime, então ele está lá para cumprir com a pena de prisão. O que eu comentei há pouco é que na saída dele, ele já deixou para trás essa história. Ele já deixou, ele já cumpriu perante a sociedade, perante o Estado, a pena de prisão dele. Então, ele não deve mais. Em tese, ele não deve mais à sociedade. Mas a sociedade, na prática, o rejeita. Ela continua a rejeitar. Sim. Isso não é só no Brasil. A prisão é profundamente estigmatizadora. Uma vez que a pessoa esteve presa, o preso fala, ele carrega com ele um caracol que ele não consegue. Você inclusive já estudou o sistema inglês também, né? Estudei. Estudei o sistema britânico, estive no norte da Inglaterra, fiz um trabalho com o sistema prisional de lá. E posso te assegurar que parte dos dilemas que nós vivemos aqui, salvaguardada e as diferenças, elas existem lá também. Como, por exemplo, a reincidência, que é um fenômeno que ocorre no sistema prisional britânico. Professora Marisol, muito obrigado pela sua vinda aqui. E, Beto, também, é claro que sempre fica essa sensação de não falei tudo o que quis, mas espero que a gente tenha contribuído um pouco para dar uma qualificada nesse debate. Obrigado mesmo pela vinda de vocês. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito das mudanças na legislação eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.